Música Mahou Tsukaino Yumi Tiansen Chimagos Bride, conta a história de Xe que foi abandonada no passado e acaba se tornando aprendiz do feiticeiro inumano Elias enquanto se prepara para se tornar a nova esposa dele Izequaiua Smartphone Tutomuni acompanha a história de um garoto que morreu num acidente e Deus decide ressuscitá-lo numa terra mágica porém, ele pode usar seu smartphone para acompanhar tudo o que acontece em seu mundo além de poder telefonar diretamente para o manda-chuva Kono Tsubarazi Izequai Nishukufuku Após sofrer um acidente de trânsito Kazuma acorda na frente de uma bela garota que se diz ser a deusa da água e questiona o que ele quer levar para o outro mundo ele acaba escolhendo a própria deusa e partem juntos para o mundo medieval onde irão tentar sobreviver sem nenhum tostão Orange, no início do seu segundo ano no ensino médio Narro recebe uma carta dela mesma vinda de 10 anos no futuro ao primeiro instante ela encara como uma brincadeira mas ao ver os fatos descritos na carta se concretizarem ela passa a acreditar em tudo e na mesma carta consta todos os fatos de sua vida seu grande amor e o dia de sua morte o que ela fará ao saber tudo isso? Joker Game No final de 1937 com o auge da Segunda Guerra Mundial o tenente-coronel Yuuki estabelece uma organização de espionagem com os cidadãos mais renomados do império com isso eles passam a ser treinados para enfrentar os mais adversos perigos dentro da guerra Demishan Akataritai Nessa comédia encontramos um professor chamado Tetsu Takazi que dedica sua vida ao estudo das demi-humanas vampiras, sucubus, carotas de neve, entre outras Netuno Suzumi em uma de suas viagens pela internet Morioka Moriko acaba entrando em um jogo online onde assume a personagem de Ayazi que é totalmente ao contrário de tudo o que ela é na vida real porém ela conhece um misterioso assalariado com os olhos azuis no mundo real e começa a ficar em dúvida sobre qual mundo ela deve pertencer Ok galerinha este vídeo vai ficando por aqui Deixem seu like e se inscreva no canal Ative o sininho para receber novos vídeos Até a próxima Tchau 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 Tchau